E olha pra você que é telespectador assíduo do Chatur, conhece essa fábrica aqui. Faz tempo que vocês não gravam, hein? Faz mais de um ano e meio, não faz não? Faz sim. É a de Bela, que é fábrica de lingerie noite, tem muitas opções de boas compras pra você. Inclusive, eles têm uma parceria com três fabricantes. Macacãozinho de bebê, moda gestante e as cuecas. Um preço de arrasar a loja inteirinha. Vale a pena conferir. Inclusive, os preços vocês estão dividindo em duas vezes. Metade à vista, metade e 30 dias. Ok, você vai encontrar aqui nas peças de promoção, olha só, camisolas. Essas aqui com trabalho em renda, de alcinha gostosa, fresquinhas, estão saindo por quanto? R$ 12,80, a seda importada, hein? R$ 12,80, gente, é preço de fábrica. Aqui você tem várias peças, por exemplo, por R$ 5,90 tem esse conjuntinho em malha com trabalho em renda. Tem mais esse macaquinho, R$ 5,90, super gostoso. E aqui também, por R$ 7,50, trabalho com bordado em inglês, o bordado e uma malha gostosa, né? Que vocês usam. É, folha, rodão e são dezenas de modelos, tá? Tem outros modelos aí. Aqui outros modelos também, R$ 7,50, tem esse aqui, tipo regata, com trabalho em bordado em inglês. Realmente material de primeiríssima linha e com preço de arrasar. Aqui a parceria, como eu falei, macacãozinho de bebê vai por R$ 4,90. R$ 4,90. E olha, uma malha também bem gostosa. R$ 4,90 tem outras cores pra você escolher. Aqui, moda gestante, só pra você ter uma ideia do que eles também têm aqui pra oferecer. Moda gestante com várias opções de vestidos, macacões e camisões com preço fantástico. E as cuequinhas, vamos baixar o preço logo de uma vez, né? R$ 0,80 cada cueca de algodão aqui na Di Bela. Essa promoção vai até o próximo sábado, né? É o próximo sábado. Ficam de segunda a domingo, nessa semana de plantão, das 10 até as 18 horas. Passa o endereço aqui pra gente, Armando, por favor. É Praça Doutor Curado Fleury, número 100, Jardim Maristela. É aqui, do lado da Viancheta. No quilômetro 12, né, da Viancheta? Quilômetro 12, logo depois do Carrefour. Telefone qual é? 9-4-6-9-6-0-8. Di Bela, fábrica de lingerie noite. É demais o preço de arrasar. Corre pra cá. Tchau.